A paz invadiu o meu coração. Ai, que delícia, né? Bom demais a gente ter uma sexta-feira de paz, de reflexão e de comer bem também. Ai, é sim, hein? É fato, gente, que praticamente todo mundo gosta de brigadeiro. Porém, o docinho de leite em pó não fica atrás, não. Além de conquistar vários corações, ele tem a capacidade de alegrar o dia de qualquer pessoa. Fala a verdade, né? Você vai negar esse docinho? Não vai não, né? Pois então, para nos ensinar a fazer esse doce de forma tradicional, que não vai no fogo, nem no forno, nem nada, nem no micro-ondas, recebemos hoje a nossa amiga confeiteira, Eloísa Muniz. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, senhora. Graças a Deus, estou bem. Que bom que você pode voltar aqui em casa. Prazer estar aqui de novo. Ela esteve aqui, gente, vocês se lembram? Ela fez o amor em pedaços. E na época, eu disse que eu nunca gostei de amor em pedaços, mas o dela... Maçã de amor, né? Ah, foi, maçã do amor. Amor em pedaços é outra coisa. Tudo é amor. É, tudo é amor. Tudo é amor. Maçã do amor. Porque eu não gosto muito de maçã do amor, eu achava assim, estranho. Mas o dela, de uma maciez, de uma suculência, a maçã é muito bem escolhido, né? Não, ela arrasou aqui na maçã do amor e hoje ela veio também com uma coisa mais tradicional, que é esse docinho de leite em pó. Que pode ser feito com leite em pó desnatado? Pode, mas eu sempre recomendo integral. Integral sempre é mais gostoso. É, claro. Integral... É, exatamente. Verdura sempre é gostoso da vida, gente. Não, porque eu penso assim, gente, vamos fazer um docinho light. Light. Aí o leite em pó desnatado, o adoçante em pó, sei lá. O xeritol, pode também. É. Pode. Mas não é a mesma coisa. Não é mesmo. Nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser. Aquele gostinho de infância não vai... É, mas a gente engana, né? Engana, a gente engana a cabeça da gente. Isso, tem que... É, como é que fala? É, alimentar, desmontar o HD e montar de novo. Isso, tem que ser assim. Então tá, vamos lá. Eu tô vendo aqui que você trouxe um pózinho de pirli-pimpim. É, é um pó de decoração que a gente vê em casa de Rede Festa, essas coisas. E é fácil de comprar ele, é baratinho. Mas a gente pode comer? Pode, é tudo comestível. Ah. Tudo comestível aqui que a gente tem. É. Vamos começar? Vamos, vamos começar. Vamos começar. Vamos passar aqui um alquinho pra gente fazer. Ih, passa na minha mão também, que lógico que eu vou querer fazer também. É, eu não tenho companhia. Vou tirar o anelzinho aqui. Vamos lá. Tá. A gente vai fazer sem fogo, sem nada, porque é uma receita muito rápida e prática. Tá bom. Aqui eu tenho 175 gramas de leite em pó integral. Leite em pó integral, que você escolhe aí da marca que você quiser. Eu gosto daquele. Eu acho que você não se lembra, só um parêntesezinho, que na minha época, aquele leite em pó tinha um medidor. Era da minha época também, nos 2000 também era da minha época. Ah, gente, aquilo era tão emocionante. Eu chegava lá, colocava na boca, cuidava do céu da boca. Isso. E a gente corria pra mãe não pegar a gente. Muito legal, traquenagem de meninas. Sim. Aqui eu tenho 175 gramas de açúcar refinado, mas a receita que a gente colocou é o Glauçuca. E o Glauçuca, ele é mais fino ainda? Ele é mais fino, ele tem um pouquinho de amido e fica maravilhoso. Ah, é porque ele tem um amido no meio. É muito baixa a porcentagem de amido, mas ele faz uma diferença. Faz uma diferença. Aqui a gente tá usando um refinado. Tá. Quantos gramas? 175, é sempre um pra um. Tá. 100 gramas, 100 gramas de cada. Tá. Agora que a gente tem o leite de coco. Leite de coco, eu gosto de colocar devagarzinho pra não perder o ponto dele. Certo, então vamos devagar mesmo que hoje nós temos tempo. Hoje cestou. Ó, vou colocar assim um pouquinho. Aham. Gente, é mão, não tem como. Doce de leite ninho tem que ser na mão. Vou misturar na mão. Vai começar com a farofinha. Ah, tá. Ó, tá vendo que ele tá um pouquinho. Virou uma farofinha aí. Só que a gente não quer esse ponto, a gente quer um ponto mais firme. Aí vai pôr nos pouquinhos. Você acha que o clima também influencia na quantidade do leite de coco? Porque quando tá muito seco, aqui na nossa região mesmo, né? Que é muito seco. Você já percebeu que precisa um pouco mais? Eu acho, eu acho. Umidade faz a diferença no clima. Por assim, não ficar durinho demais. Também acho que faz uma diferença. Aqui a gente já começa a engrossar. Cuidado nessa hora, porque é onde o pessoal vai e coloca mais leite de coco. Ah, gente. Esse é o pulo do gato. Por isso que ela tá falando que tem que ser aos poucos. Aos poucos. Porque se ficar muito mole, aí virou... Aí vai perder o ponto. Se você perder o ponto, você pode colocar um pouquinho de mais açúcar ou leite em pó, que você tiver mais, pra você voltar com o ponto. Mas muito cuidado com o leite de coco, porque ele pega o ponto muito rápido. Tá. Um pouquinho. Aí vão dar quantos docinhos? Aqui rende de 20 a 25. Depende da grama que você quer de docinho. Aquele ali, por exemplo, tem quantos gramas? Todos que eu trabalho tem 15 gramas. 15 gramas. E é bom, se você quiser se aventurar na confeitaria pra ganhar dinheiro, é bom que você tem uma balancinha dessa. Sim. Porque aí você faz tudo uniforme, tudo com o mesmo peso, né? Sim. E uma balancinha dessa custa baratinho, né? É 20 reais uma balança dessa. Aí, pronto. A internet é mais barata, se brincar. Aí você tem uma coisa certa, né? É o equilíbrio do... Isso, pra não ter desperdício de nada. Isso. E fazia tudo uniforme. Sim. Aí aqui, Cleide, desgrudou da minha mão. Completamente. E agora chegamos no ponto do leitirinho. Peraí, deixa eu ver sua mão. Tá brilhando? Tá brilhando. É a gordura. Ah, é a gordura do leite de coco? Leite de coco. Se você quiser pegar, Cleide, fica firminho. É mesmo. Fica maravilhoso. Aí agora eu vou usar a balança pra gente ter um padrão de pesagem. Isso não precisa sovar muito, não? Não. É só misturar. Misturou, deu ponto. É mesmo? Eu pensava que esse trem tinha que sovar, 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 sovar pra ele ficar lisinho. Não, não precisa não. Precisa não? Eu gostei. Aí a gente, como eu disse pra vocês... Esse trem, eu e minhas mineirices. Eu amo. Uai, credo. Pois é, eu entrevistei um off-thalma aqui outro dia, eu falei, doutor, quando cai um trem no olho da gente, o que a gente faz? Que trem é esse? Que trem é esse, né? Oi, minerada, tudo bem? Meu povo lindo. Gente, aí aqui, Cleide, a gente vai pesando de 15 em 15 gramas. Deixa eu tirar aqui. Ó, colocamos 15 gramas, aí eu dou tara novamente e coloco mais 15 gramas. Deu 12? É. 14? 15. 14 ainda? Agora deu. 15, deu 15. Ah, tá. Depois sem enrolar tudo de uma vez. Deu uma vez. Aí, ó, deu 15 certinho. Só fazendo aqui, ó, certinho. Não tem erro. Gente, leite em mim é muito rápido. É mesmo? Esse aqui deu 14. Esse leite em pó é tudo de bom. Tudo. Aí a gente vem agora, agora a gente pode reservar esse daqui, mais tarde a gente usar eles. Mas vamos agora com leite em pó, se você não tiver o leite em pó ou açúcar, não tiver leite em pó, pode usar o açúcar cristal. Ah, que ele fica mais... É. Tem uma texturazinha, né? Sim, sim. Aqui a gente vai enrolar, se quiser enrolar, Cleide, pra gente também. Quero também. Sim, gente, enrolar. Colocou no meio, enrola. Dá uma pressãozinha e vai enrolando. Com as bolinhas perfeitinhas. Ó. Hoje tem muito produto que facilita a gente enrolar, mas, ah, enrolar na mão não fica igual. É, não é? É. O gostoso é você ir fazendo docinho de leite em mim enrolando. Simples, facinho. Simplesinho, gente. Aqui a gente tá passando no leite em pó, mas se você quiser mesmo, você pode passar no açúcar cristal ou no açúcar refinado, o que você tiver em casa. Granulado branco, o que você quiser. Fica bonitinho também. Fica lindo. Lindo, lindo. E, por exemplo, se eu for fazer uma festa de Barbie, né, uma festa temática, pode fazer ele cor de rosa? Pode. Pode colocar um pouquinho de corante rosa. Se você quiser muito forte, você coloca muito corante. Se você quiser mais fraquinho, coloca pouquinho. Mistura, igual a gente fez. Não vai alterar na textura, no sabor nem nada. Mistura, deu ponto de cor rosinha. Pode fazer agora. Para a pesagem, passar no leite em pó ou no açúcar cristal. Vou fazer mais, gostei da diversão. Gostou? Gostei. Traz aí a balança que eu vou pesar pra ver essa questão aí que você falou da Tara. Eu tenho um olho bom, hein, pra essas coisas. Rodrigo, eu acho que viajou lá na infância dele, né, Rodrigo? Do docinho. Pois é, eu gosto de docinho, velho. É, né? Ó, tô dizendo. Ó, a Candida já arrasou, já pegou o ritmo. Eu passo na peneira pra gente tirar todo aquele excesso. Porque isso também é custo na hora de vender, né? É, gente, é isso. Pra não desperdiçar nada. É. Aí eu vou colocar eles aqui no potinho. A gente vai peneirando. Chama duas, três pessoas, tô te ajudando. É rapidinho. Um vai abrindo forminho, outro fazendo docinho, outro pesando. Ó, esse aqui deu 17. É, gente, um vai pesando. Chama a família. Vamos fazer docinho, galera? Hum, que delícia, né? Criança adora, né? São quantos que dão mesmo? Você me falou, eu esqueci. De 20 a 25. 20 a 25. E você vende unidade ou você vende... Centro. Centro. Eu trabalho com unidade, eu não vendo centro. Ah. Eu vendo ele a 2,10. Mas com decoração ele sai até a 2,50. 2,50 cada um. Quanto que eu gastei aqui? Aqui você gastou... Deixa eu ver lembrar. A gente tá usando meia receita, a gente já gastou uns 15 reais, vamos colocar assim. Eu tenho que ver certinho, porque tem uma planilha, que a gente tem o preço. É muita coisa e eu não lembro tudo certinho de uma vez. Mas o custo dele não sai muito alto. Ou seja, dá um bom lucro, né? Dá, dá. Você pode vender até 3,50. Nossa. Com 20 gramas, fica maiorzão. Aí você vende até 3,50. O pessoal compra, gosta muito. Pois é, gente. Você que tá aí em escola, quer aumentar sua renda, né? Precisa comprar material escolar. Seus pais ainda não estão dando conta de dar tudo pra você. O que você faz, né? Docinho. Você faz docinho e vende. Não, esse aqui não vai no fogo, não tem perigo nenhum. Nenhum. Olha assim. Nenhum. Olha só. E você faz rapidinho. Aqui, ó. Uns 10 minutos antes de começar o programa, ela veio aqui e fez esse. Rapidão. Ainda decorei eles. Ainda decorou. Vamos passar aqui no leite de pó. Ué, esse aqui não andou, não. Escangalhou o seu trem. Porque, ó, deu 15 gramas, é porque você deu o tara antes de quando colocou ele. Escangalhou o seu trem. Ô, trem. Aqui é mineiro com goiano mesmo. É. O trem Uai é de quem? Uai é de Minas, aí veio pra Goiás, que é bem juntinho aqui. Eu acho que é do Goiás, a gente que arrumou isso aí. É. Essa briga com Goiás e Minas é a briga mais gostosa que tem, né? Mas no final é uma das melhores comidas que tem. Eu acho. Tem só uma coisa que aqui em Goiás tem um pouquinho melhor do que Minas. O quê? Milho. Milho? Porque aqui tem muito milho, muita pamonha. Ah. E lá em Minas, assim, o milho, ele tem a época certa, né? Não sei se é assim, né? Mas tem a época certa. Aqui não. Qualquer hora você tem milho. Você tem milho, né? Ai, que delícia, pamonha, né? Chica doida, pamonha. Chica doida. Gente, curalzinho. Ah, você faz cural? Eu fiz. Divino pai eterno. Olha o que eu fiz pra vender na feirinha. Esse ano a festa junina. Bolo de pamonha com brigadeiro de cural. Você é atrevida, hein? Meu Deus do céu, você inventa coisa. E aposto que vendeu tudo. Vendeu, gente. Não ficou nada. Nada. Me imagino. Pra que você tá falando? Cural. É a perfeição. É a perfeição. Nossa Senhora. Principalmente o fubá goiabado, que o pessoal ama nessa época de festa junina. Não tem milho também. É uma delícia. Pois é, menina. Eu tô tentando fazer uma restrição alimentar. Pra onde que é a sua loja? Pra lá ou pra cá? Ah, eu não tenho loja, eu trabalho em casa. Ah, você trabalha em casa. Trabalho em casa. Pra onde que é a sua casa? Eu moro no Jardim Guanabara. Que é pra lá. É. Então eu vou pra cá. É. Pra não comer seus doces. É perdura o porto. Eu sei, eu sei. Não, Clique, vou passar lá. Claro que eu vou, né? Oh, meu Deus do céu. Porque eu falo assim, não é... Não tem pra você comer doce, é a quantidade que a gente come, né? É, um só não tem problema. Quem é louco por doce, come esse potinho assim tranquilamente, né? De boa. E quando a gente tá triste? Que dá um consolo comer doce, né? É, afundar as mágoas na comida, né? É, aí vai... Aí depois ele corre pra apagrecer e fazer terapia, gente. Mas o doce é um consolo. É, é um consolo. Ele afaga, gente. Parece um colo. Parece colo de vó. Colo de vó. Não é? Colo de vó. Ai, eu tenho meu colinho da minha avó até hoje. Ai, tá vendo? Eu moro com ela, inclusive. Olha só, como é que é o nome dela? Maria Luísa. Dona Maria Luísa, beijo. Um beijo, vó. Obrigada por você ter criado essa menina, né? Porque ela foi criada? Você foi criada agora? Eu, na verdade, foi assim. Eu sempre fui... Sempre tive a educação dos meus pais. Meus pais sempre foram muito presentes. Só que a minha avó sempre teve problemas de saúde. E aí eu e minha irmã sempre moramos com ela. Ah, que fofa. Assim, demais. E aí meu avó também faleceu no dia 2 de agosto, 2000. E eu nasci dia 29 de agosto, 2000. E aí minha avó pediu pra eu ir ficando lá, nesse tempo, nesse período, né? Até ela ajeitar a vida e tudo. E acabou que uma semana eu dormia e outra semana minha irmã dormia. Uma semana eu dormia e eu dormia. Mas meu pai e minha mãe sempre foram presentes também. Ah, que legal. Agora, você escreveu aqui em casa. Como é que faz isso? Gente, isso é um carimbinho. Ah, é um carimbo? É um carimbo. Mostra lá pra gente. Vamos mostrar. Aqui. É muito legal. Vou colocar ele na forminha, Cleide, pra gente ficar mais fácil. Tá. Até a forminha dela, ela faz tudo rápido. Gente, essa forminha, ela é maravilhosa. Ela solta rapidinho, tem umas marcas muito boas. Ah, e ela é diferente daquelas antigas? É, que a gente ficava assim, caçando, né? Isso, era. Essa aqui não, essa aqui você só puxa. Parece que tem um desmoldante dentro dela, só você vai puxando. Você não fica nem meia hora puxando. A gente vai usar um carimbinho, que vende em casa de festa. Esses aqui são com letras. Igual aqui, eu escrevi aqui em casa. Você pode escrever o nome do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu namorado. O que você quiser. Escrever o nome da Cleide. Então, gente, aqui ó. Você vai comprar esses itens, né? Quanto que custa isso? Uns 30, 20 reais. Depende da loja. Um? Não, ele vem com todo alfabeto. Ah, tá. Com todo alfabeto. Aí você monta uma frase. De os namorados, eu criei. Qual? Coloquei a inicial do casal e coloquei dois de coração, que eu também vou ensinar aqui. Ai, que legal. Foi lindo. Tem uns escrito love, te amo. Ai, que bonitinho. É muito fofo. A gente vai usar esse carimbinho aqui. A gente coloca os docinhos sempre na forminha. Na forminha. Pra ter uma estabilidade. Isso. Pra não cair. Aí vem a decoração. A gente vai usar o álcool de cereal e o pó de decoração, aquele dourado. O pó de perlimpimpim. Perlimpimpim. Isso. Se quem não te achar álcool de cereal, pode ser vodka, cachaça, o que você tiver. Aí a gente tem que ir para o pó de decoração. Coloca bem pouquinho. Porque a gente quer ele grossinho, né? A gente não quer ele líquido. Tudo comestível. Ah, tá. Gente, isso aqui tem que ser comestível. É, não vai pegando a purpurina aí do seu filho, não. Da papelaria. De papelaria, não. Tem que ser em loja especializada nessas coisas. É só falar que o pó de decoração é o que você acha. Aqui a gente tem o dourado, mas tem azul, rosa, o que você quiser. É mesmo? A cor que você quiser. Tem até glitter pra comestível. E pra esses loucos que adoram time de futebol. Eu, por exemplo, que gosto do Atlético Mineiro. Tem. Preto e branco. Tem. Ah, que legal. Se você quiser colorir o docinho de leitininho, você compra o carimbinho do time, só ir carimbando. Tem uma da festa. Gente, que legal. É maravilhoso. Olha que ideia incrível. Ó, agora aqui a gente vai encostar a letra L. Mostra aí pro pessoal, Vê. Ó, a gente encostou aqui, ó. Mostra aqui pra ele ver a letra L. Encostou aqui dentro da misturinha. Na misturinha. A gente encosta, tira o excesso. Aqui, ó. Agora a gente vem carimbando o docinho. Segura o docinho e dá uma pressãozinha. E dá uma voltinha assim, ó. Letra L. Olha que fofo, gente. Lindo. Ai, que mime. E tão fácil de fazer. Demais. Aí se você quiser trocar, ai, o nome do meu filho é com K. Começa com K. A gente pode pegar. Aí a gente vende mais caro, né? Um pouquinho. É, porque esse aqui dá um trabalho muito grande. Pensa fazer isso aqui em 200 docinhos. Nossa Senhora. Aí a gente até aumenta o valor nessa questão. É verdade. Aí, ó. Dá uma viradinha. E o K. Vamos fazer só mais um. Vamos. A gente tem aqui o J. Tá bom. Ô, Rodrigo. Eu tô falando aí que você deve ter lembrado da sua infância, porque menino sempre gosta de doce, né? Demais. Toda criança eu acho que gosta. É difícil a criança que gosta de um alface, né? É. Todo mundo ali vê um docinho e já quer comer, já. E o que você tá achando desse docinho aqui? Tá com a cara boa. Tô ansioso pra experimentar aqui, já. Você vai se alimentar. Agora a gente vai colocar aqui. Vamos colocando o espono já, né? Fazendo isso aqui na embalagem. Tudo transparente numa caixinha branca pro seu cliente. Ele vai amar. Não tô mesmo. Claro que vai. Agora a gente vai fazer outro tipo de decoração, que é com injetores. Olha que legal. Um formato de flor, gente. Formato de coração, tem formato de mandala que eu já vi no mercado. É super simples. Vem seis modelos diferentes. Você vai pegar o docinho de leitinho que você pesou, passou no lente pó e você vai enrolar ele. Vai colocar aqui dentro. Dá uma pressãozinha aqui. Ou na mão ou numa superfície, você vai pressionar. Olha isso aqui. Que lindeza. Muito. Que fofo. E rapidinho. É rapidinho. Olha essa lindeza. Se quiser colocar uma pérola, você pode colocar. Pérola comestível também tem. Aí tem demais. Gente. Aí nesse daqui a gente coloca a forminha de pétala grandinha, assim, ó. Olha, gente. Olha essa lindeza. O diferencial. Muito diferencial. Aí também tem. Não, esse aqui é mais caro, mas é só uma bobaginha dessa aqui. Que dá toda a diferença. Aqui a gente tem o coração. Ah. O coração, a gente tem esse pontinho, então a gente dá uma pressionada maior e dá uma ajeitada aqui dentro do injetor. Esse aqui é um pouquinho mais caro, mas compensa. Esse aqui compensa muito. Tá bom. Olha aí, gente. Olha o coração. Que delícia. Gente, eu quero agora mostrar pra vocês os ingredientes e o modo de fazer esse docinho que a Heloísa nos trouxe aqui. Todo mundo sabe fazer, mas tem uns segredinhos, principalmente essa questão da adição do leite de coco. Sim. A adição do açúcar que você vai usar, faz uma grande diferença. Tá bom. Então vamos lá aos ingredientes? Vamos colocar aí na tela? Bora lá, então. Você vai precisar de 175 gramas de leite em pó integral, 175 gramas de glaçuca, que é o que ela prefere, porque ele tem uma amido, né? Que é impalpável. Isso. Que facilita pra você agregar os ingredientes. 4 a 5 colheres de leite de coco, mas lembrando que é colocado aos poucos. Leite de coco de qualidade. Tem que procurar saber qual que é o bom aí. Vamos ao modo de fazer. Em uma tigela, coloque todos os ingredientes e misture até desgrudar da mão. Ou seja, você vai colocar o leite em pó, vai colocar o açúcar e vai colocar um terço do leite de coco. Mexa, coloque mais um pouquinho, mexa até você sentir que ele tá no ponto de enrolar ou até desgrudar da mão. Isso. É isso, né? Isso. Ah, tá certo. Aí, então, você vai enrolar, passe por o leite em pó ou pelo açúcar, pode ser também? Pode ser. Ok. Modele a massa em bolinhas do tamanho que desejar, passe no leite em pó ou no açúcar e pra finalizar, coloque nas forminhas. Agora, as dicas que ela deu, muito interessantes, é que você pode fazer essas decorações tanto em letras, quanto em formatos de pétala, de coração, de mandala, que você encontra nas casas especializadas, lojas de festa, né? Isso. E nós vamos experimentar uma aqui agora. Eu vou pegar esse daqui. Não, eu quero esse daqui, ó. O A, o A, o K. O K. K, 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 K. Vamos ver. Você tá aprovado. Lembrou a infância? Nossa! Lembrei demais. É muito gostoso. Eu também amo.